Olá meus amigos, sejam bem-vindos. O meu nome é Leandro Leitão, estamos a ver Canaria da Almada. Bem, eu para começar a varar as minhas cêmeras faço um coqueiro deste, ok? Isto deve ser sensivelmente à volta de 150 gramas, ok? Depois, neste aqui, ok? Cego, desligo a água e o mesmo capelho, ok? Tem a mesma medida que eu estou aqui, ok? Exatamente a mesma medida, molho um bocadinho, ok? E depois deixo estar sensivelmente 12 horas e está pronto a dar, ok? Isto é assim, na bula viz 30 minutos e já podem dar, mas 30 minutos ainda fica bastante aguado, ok? Se vocês deixarem estar pelo menos 12 horas e no meu caso eu meto 12 horas no frigorífico, ok? Para se manter fresco, para se manter fresco e sal, ok? Depois de passar 12 horas está pronto a dar, pessoal. Por isso, façam isso e vão ver que sai mais resultado, está bem? Se vocês quiserem também podem misturar a mesma dose, a mesma dose de perla, vocês podem meter de papa seca. Fica mais soltinho e fica 5 estrelas e as passas agradecem.